Países como Cabo Verde, que são bons exemplos, têm que se tornar mais interventores. Os países que estão também mais à vontade, como Cabo Verde, para mostrar ao mundo os modelos de cooperação e as histórias de sucesso, falamos de Millennium Challenge com os Estados Unidos, mas falamos também com uma série de projetos que existem com a União Europeia. Por isso, esses blocos de países que querem fazer a divulgacia do seu modelo de cooperação, evidentemente que poderão apoiar-se no Exemplo Cabo Verde.